Eu perco ela e ela, se ela descobrir, eu perco ela e ela Quem ama dá valor, pensa no que faz Quando existe amor, o coração não cai Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim Se resolveu tocar o amor por um instante Termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes, se pra você eu sou bom Termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor, pensa no que faz Quando existe amor, o coração não cai Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim Bora Luiz Henrique! Se resolveu tocar o amor por um instante Termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolveu tocar o amor por um instante Termina comigo antes, se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes 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 Arrocha! Arrocha! Perigo de trabalho já é eternidade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Isso que eu não posso ligar pra que já me esqueci O coração prometeu nunca mais Só que agora acredito a ser dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porra tá na mesa Ah, lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porra tá na mesa De gama, de gama, cerveja Ai bebê Ao vivo Para minha nega Patrícia Isso que eu não posso ligar pra que já me esqueci O coração prometeu nunca mais Só que agora acredito a ser dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porra tá na mesa Cê é gama, cê é gama, cê é gama, cerveja É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza Já estava perdida Já estava perdida Mas no começo Tô tendo flores Aí veio o ciúme E a gente vive Você me pediu o tempo Mas nem o tempo apaga Uma história de amor Estou sofrendo por amor Estou corrada desse amor Estou sofrendo por amor